Música Ó, Mili Tá bom Acho que agora a internet voltou a funcionar Aê, boa Boa Ah Pega nóis Se tiver um barulho no fundo É meu visualador que tá ligado Tá bem quente aqui Ai, ai Eita Parece que tem um coração Bizarro Ah não, um cristal Hum E como que quebra isso aí Nada Nenhum arranhão Sério Que que a gente faz agora Pelo É, vai Tenta purificar aí, talvez Ah, isso é extremamente grosso Eu acho que não conseguimos Não vamos conseguir Entrar Puta Por que de novo? É, a gente tá ferrado Bem ferrado Bem ferrado Mas pode vir Tá com medo? É isso mesmo Eu tenho que ter medo de mim mesmo Ué Oxe Eu acho que Eu acho que ia ser o York Você vai me ignorar Ah Pequena garota Você vai lutar também? Eu... Nananananananana Eu falei no inglês Enfim Vai lutar junto com Brutal Dragon É isso? Ah, eu não acredito Que um dragão Está nos ajudando Olha, eu vou começar A Ah Vou começar A Sua Aquininha Gondro Eu odeio isso Certo Ah Nós iremos Montar uma distância De você Tá bom Ele treta do lado dele E a gente treta do nosso lado Vamos embora 178 Ok Cara Brutal Mano Eu estou impressionado Brutal Dragon Nos ajudando Perfeito Boa Boa Toin Será que tem Vai ter mais cenas Tipo essa Dos boss Ajudando e tal Porque ia ser legal Cara Ia ser bem legal Imagina Se a gente tivesse Um mini Brutal Dragon Para ter com o pet Nossa Ia ser muito legal Oh Assobimo Assobimo Please Eita caramba Fez um buraquinho Agora vocês podem ir Lá pra dentro Eu Eu acho que eu Devo ir por agora Valeu aí pela ajuda Apenas nós Você não vem Com 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 a gente Muito pequeno Eu sou muito grande Eu posso acabar Destruindo Eldon Se eu Se eu tentar Entrar Dentro desse buraco Eu ficarei aqui Para Para conseguir Defender Tipo assim Defender A abertura Ali Nunca deixe Sua guarda Na guarda Sua guarda baixa Guarda É um pouquinho Difícil Guarda Pera Daqui a gente Já pode A gente já pode Sei lá Dar um cortezinho Algo assim Para ir no Reseta Só para saber Para caso É Que já vai acabar A bateria Está em 15% Eu estou com medo Cara Estou com medo Eu espero que Dê Aí a gente Continua em outro vídeo Mas vamos ver Vamos ver Hum Eita Que não carrega É um novo lugar Também Não vim por aqui Ainda Level up Ok Chegamos na bendita Vamos upar aqui Primeiro Pera aí Calma Vamos Ué Pera aí Cadê a ombra Cadê a ombra Ué Tá Hum Deixa eu ver O que eu posso Upar Hum Blade skills Não Não Calma aí Cara Tinha que começar A upar também Magic skills Para conseguir o finale Não sei Qual que eu vou Deixa eu ver Cara Pela build Que eu estou Seguindo Acho que é bom A gente Eita que falhei Falhou aqui Minha voz Ah Tô bem Acho que é melhor Começar a upar Isso aqui Porque tipo Eu acho que Ah Esqueci o nome Da skill Como é que é o nome Cadê Aqui ó É a brave aura Deixa eu ver O que ela é Cria uma área De ataques Carregados O ataque O player Ah Eu acho que isso aqui Serve mais pra Gra Não sei Tem que ver Um Depois Não sei Porque realmente Minha inglesa Não tá tão bom Por enquanto A gente não colocou Nenhum Busto fácil Né Tamo lidando bem Por enquanto Ai Finalmente Estamos aqui E a E o Reflor das tropas É claro Que ainda não vieram Bom Nós vamos ter Que continuar daqui Nós apenas Precisamos Destruir Aquele Aquele Aquela bola Estúpida Certo Aquela bola Redonda Eu acho Bom Tanto Faz E Quinubias E Venena Oi Pichinha Malditinha Eu acho Que vai ser Um pouquinho Difícil Me comunicar Com Perdedores Com Você Em Minha Forma Superior Original Então Então Eu me Transformei Em Uma Perdedora Também Não sei Qual é a Tradução Enfim Você Você Não é Imperatriz Também Não é Connubio Que carambas É você Ah Pulei Se querer Desculpa Pera Vai absorver Que negócio Agora Tudo é Meu Eu Eu controlo As escolhas A liberdade E Vou Me tornar O que Eu realmente Quero Ela Tá grandão E Tá bom What Não Creio Olá Advent Advent Aventureira Quanto tempo Não nos vemos Apenas Veja por agora Agora Veja por agora Tá Não entendi Muito bem Nossa E Uou Eu sou uma das Doze Deusas Duncles A deus Da escuridão Eu sou E Pelo nome Da Da escuridão Eu comando Eu comando Que você Retorne Para o seu Não sei o que é Belong Mas sei lá Retorne em algum lugar Imediatamente O mundo foi criado Pelos Doze Deuses Isso não é um lugar Estranho Para criaturas Como você Como você Para residir Livremente Hum Eu vou lhes mostrar Meu verdadeiro Poder Uou Itch É isso Não tão Impressionante Mas Ok Tá bom Mãos com garras Ela virou uma bolona De três olhos Tá bom Ela tem Quatro braços Não tem dois braços Não tem É três Aventureiro Vamos Vamos Combater Coenúbia juntos Sim Vamos Vamos Achutá 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 Imediatamente Certo Moutinho Ah é claro E meu nome é Pelulu Não Moutinho Não sei o que é Moutinho Mas enfim Vambora Treta com a Meta Coenúbia Vamos Nés Menina Meta Coenú Ah Eu lembro quando saiu ela Até gravei aqui no canal o vídeo Muitos anos atrás Foi o que quando ela saiu? 2021? Não lembro agora Mas cara O batalha é difícil E o show de luzes do caramba Viu? Olha essa Primeiro Tá Primeira rodada Tem que ficar batendo nela Ok Depois no setting O problema é que ela fica se movimentando pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Eu não lembro tanto a gameplay dela Mas se eu É Como eu disse Eu não lembro muito bem a gameplay dela Não lembro como é que é Não lembro Não me recordo Mas cara É complicado É complicado demais Mas eu lembro que no vídeo A gente teve que até colocar no fácil Eu acho Ou não Não lembro agora Ah vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Eu realmente espero não precisar colocar no fácil Me ferrei Ai Tá ok Pelo Lu Não consigo reessar pelo Lu Vai 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 Perfeito Não Nossa Ataca Não tô conseguindo acertar Tá de sacanagem Pelo Lu Pelo Lu Pelo Lu Ai 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 Vai 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 Boa Fui Uhururui Calma Tá Eu lembro que essa área dá dano É um rendimento que dá dano É um rendimento que dá dano Calma Calma Ae Ua Ah Eu não vi o que tinha atrás Rapidão pelo Lu Rapidão Boa Tiozinho ele tá me ajudando Eu acho Boa pelo Lu Reduziu metade Boa Ae valeu Cara não tô conseguindo enxergar nada Ui Calma Calma Não Nananana Nananana Não Me ferrei Qual é Me ferrei bonito Ai cara, eu fui usar Eu fui usar Phantom Slash Não deu tempo Tava na animação do Storm Reaper Vai, 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 vai 3, 3, 3 Boa Au Qual é Uai, 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 uai Uai Tá de sacanagem né Uai Nhaaaaaaau Qual é? Nhaaaaaaau Nhaaaaaaau Quem recuperou vida? Nossa o Lano não lembrava disso Eu não lembrava que ele recuperava a vida Eu tomei da onde? Pelo Lu foi me ajudar e morreu Cara tadinha Não 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 fica parada ai Ombra por favor É foi de base Calma Cara falta só ele Depois é a meta com o Nubia cara Depois é só a meta com o Nubia Vamos? Bora 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 Vai 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 Cara nem estou conseguindo usar os buff direito Aí Consegui Me ferrei Não me ferrei Calma Qual é a venena? Vai só ela agora só ela Toma Toma No Não 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 Fiquei sem MP Não Não, 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 não Mas isso tá aqui Não Escapei por pouco Fica aqui atrás dela Ela cria um ferrando Redemoinho Aí quando tu fica lá no meio Ela lança outro ataque Dá um dano do caramba, cara, eu lembro Ah, qual é? Ui Shinig Cross Ferrei, 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 ferrei Uh, por pouco Soul Hunter Errei Abaixo dela, abaixo dela, abaixo dela Isso, nossa, quase Aqualé Perfeito, perfeito Soul Hunter Uau Pega nós Isso não pode estar acontecendo A batalha está apenas começando O que? Ih, ela está diminuindo Não acredito Uau Pare com isso, eu controlo vocês Não, pare Eu, eu só Absorveram ela? Ah Ela foi sugada viva? O que? Vamos parar com isso Ah Eu, nós apenas usamos a Nossa energia e Que? Coenúbia esférica O mundo está colidindo? O que você está falando? Eu nunca vi algo parecido com isso antes O caos do Do Da colisão Ou você está falando do cataclismo? Então o cataclismo Aconteceu Não aconteceu Por causa De um lugar que não conhecemos Mas então Os dois deuses Eu não entendi Essa última frase Que maneiro Esse detalhe De fogo Saindo da capacidade dele Organismos indígenas Não Indigênuos Não sei o que que é Tem algumas coisas que eu não estou conseguindo traduzir Então o cataclismo Realmente Atualmente É Uma invasão De outro mundo Inacreditável Tá bom Toran Ei, não corra Não vou deixar você escapar Ih Tá bom Então basicamente Acho que entendi mais ou menos Toran Ah O larginal das coenúbias Tá, entendi Toran É um lugar É um mundo Tá Ah, mas Oh meu Isso é ruim Isso está começando a colapsar Ah Às vezes vão sair daqui Antes que piorem Acho que é isso Pessoal Saiam daqui Vão, vão, vão É perigoso demais correr Ah Todo mundo Gator up Não entendi Se segure Se segure Eu teleporte isso Caramba Teleporte do Goku Caramba 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 Ai 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 Solama Coenúbia Solamo Brigadeira Solamo não Cara A gente fez Bom Por que que a gente Veio pra cá Então Primeiro de tudo O cataclisma Iniciou Por uma Invasão De outro mundo Isso parece Meio grotesco Com as criaturas Que se escondem Por aqui Acho que é isso Não entendi muito bem A minha mão está doendo Fiquei Se eu ando no celular Com uma só posição Está doendo pra caramba Ai Meu pulso Quem é ali Olha Um dos dois deuses Ah Serra Wanderer O Homem da guerra O Deus Da guerra Oritius A quanto tempo Não nos vemos Oritius Ah sim Certo Hum Mysterioso corredor O que que foi Muntin O que que é Muntin Não é Muntin Mas pelo Lembra daquele Criatura que você Disse Que foi para casa Certo Eu não sei disso aí Não Bom Talvez nós Devemos Recapturar Recapturar Elderman Mas não entendi Será que eu usou burro? Hum É Finalmente Isso aí das Coenúbias acabou Mas por enquanto Vamos deixar Esse assunto Das Coenúbias Um pouco De lado Por agora De atacar De novo Eu acho Que eles Vão Pensar Em como manter O mundo Estável Durante Os O A ausência Do poder Dos deuses Talvez Talvez Seja bom Ter um Deus especial Assim Assim como você Entre nós Vamos voltar Para Realm Dark Realm É Ah não sei Enfim Vamos voltar para lá Onde a gente estava Por favor Eu vou parar De Kit Sector Certo De Kit Sector Então Tem mais Andarilha Quer dizer Ah Oritius Ah Não se preocupe Com 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 Computador Com Computador Com Capitão Hieno Ah Não se preocupe Não Te preocupa Que o Capitão Hieno Vai ficar Surpreso Em Não te Encontrar Em Dark Realm Ruina Será? Não Não é ruina Sei lá Reino Negro Certo Eu vou levar vocês Para De Kit Sector Agora Vocês estão Prontos Agora Feche seus olhos Bimba E Quanto? 25 milhões De XP Vamos nessa Ai 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 Uh Cara Essa Minha história É longa É longa É longa Meu Deus do céu Mas enfim Acho que agora Vou ficando por aqui Acho que com certeza Ficou muito longo Esse vídeo Mas é isso Até mais Transcrição Transcrição Legenda por Sônia Ruberti